Esse vídeo a gente vai falar sobre barriga e eu sei que você está caminhando para a menopausa e você mulher, clima térmica, o que está acontecendo com você? A barriga está crescendo. Doutor, por que eu estou caminhando para a menopausa e a minha barriga não para de crescer? Esse vídeo eu vou te explicar e vou te ensinar a perder a barriga para você mulher que está com 40 anos daí para frente. Fica que esse vídeo é importante para você entender o que está acontecendo com você. Mas antes, você já sabe, não pode deixar de estar inscrito aqui neste canal e para a gente é muito importante o seu cliquezinho ali no inscrever e o seu likezinho, o seu joinha porque aqui eu vou te ensinar o que está acontecendo. Bruno, eu sempre fui magra, Bruno, eu nunca liguei para doce, Bruno, nunca me comi, nunca comi açúcar, nunca fui compulsivo, o que está acontecendo comigo, Bruno? É macarrão, é arroz, é doce, é cerveja. O que eu estou assim? E a minha barriga, doutor, não para de crescer. Bora conversar sobre a famosa insulina na menopausa. Mas o que eu quero que você entenda, gente? A menopausa, a mulher é... Ela tem os hormônios dela, ela tem o estradiol que deixa a pele bonita, deixa o cabelo bonito, ela tem a progesterona que equilibra o estradiol, acalma a mulher, deixa ela mais tranquila, ela tem a testosterona, que ajuda na energia, no ânimo, na força, mas o que acontece na menopausa? Estradiol baixa, progesterona baixa, testosterona baixa e a mulher, 40 e poucos, 45, 50, ela desliga os hormônios sexuais. Esses são os hormônios reprodutivos, é o hormônio da beleza, é o hormônio da libido, é o hormônio da reprodução. Os hormônios caem, afinal, a mulher entrou na menopausa. O que é menopausa? Acabou, você não é mais fértil, você não tem mais capacidade de gerar uma vida. Então, pum, seu corpo desligou a produção dos hormônios. Mas agora que você precisa entender o ponto mais importante. Acabam estes hormônios, mas a insulina também é o hormônio. Quem que é a bendita insulina, doutor? Quem que é essa tal de insulina que todo mundo fala dessa... Sei lá, parece até que ela é do mal, né? Mas não é. A insulina é um hormônio muito importante no nosso corpo, é essencial para o gerenciamento de energia, essencial para a nossa sobrevivência, essencial para a nossa saúde. Mas quando a gente tem insulina demais no nosso corpo, a gente cria um ambiente muito desfavorável à sua saúde. Por quê? Porque a insulina é um hormônio de uma sobrevivência. A função dela é guardar, é estocar a gordura, é construir gordura, é guardar a energia. Mas sabe o que é o pior? Ela gosta de depositar gordura na barriga. E o que cresce em você não é pneu. Você pode olhar aí. Se você está nesse vídeo e está se identificando, o que tem acontecido com você? Você fala assim, Bruno, minha barriga está estufada. Meu estômago está alto. Minha barriga está grande. E você começa a olhar as pessoas na rua, gente. Começa a olhar a mulher mais velhinha, 60, 70 anos. Começa a olhar. As barrigas vão ficando tudo estufadinhas, tudo estufadinhas, bracinho fininho, perninha fininha. E vai ficando tudo estufadinha a barriga. Por quê? Porque isso é a característica da insulina. Gente, a insulina, ela gosta de gordura visceral. Visceral. Se você nunca entendeu isso, eu vou te explicar uma experiência própria para você entender. Por muito tempo eu operei. E cirurgião adora fazer laparotomia. Não é que ele gosta. É uma cirurgia chata, mas é uma cirurgia que é feita com muita frequência. O que é uma laparotomia? Provavelmente você já viu alguém com aquele cortizão no meio da barriga, daqui até aqui. Uma laparotomia exploradora. Você abre a cavidade. Porque você tem que fazer uma cirurgia grande. Porque você tem que explorar a cavidade. Ou porque você não sabe o que você está mexendo. E é uma cirurgia, é um trauma, é uma urgência, é alguma coisa. Beleza. Quando você pega e abre, né? Você abre a pele, você corta o subcutâneo, que é a gordura. Você corta a aponeurose, que é o tecido que segura. E aí, quando a pessoa tem aquele barrigão, quando você abre a última cavidade, ela faz assim. A pele abre e as alças, elas pulam. Elas pulam pra fora, assim. E quando você olha a barriga dessa pessoa, a pele, a gordura é pequenininha, assim, ó. A gordura é pequena. Mas as alças transbordam volume. Você fala assim, gente, que estranho. Como assim? O que é isso? Gordura visceral, gente, é que o nosso intestino, ele é irrigado por uns vasos. A gente tem uns vasos, né? Isso a gente chama de mesentério. O mesentério, ele liga o intestino. E aí, o intestino é fininho, a alça é fininha. Mas o mesentério tá gordo, tá grande. Aquelas gorduronas amarelas, assim. É tanto gordura no mesentério, que quando você tenta fechar a barriga, você não consegue. Às vezes, você tem que ir dando ponto, segurando pra alça não entrar. Porque a alça fica pulando. E você vai dando ponto, vai dando ponto, vai dando ponto. Vai segurando, vai segurando e pum, fecha. E você vê que aquela barriga é tensa. Isso é culpa da insulina. E é isso aqui que causa pressão alta, é isso que causa AVC, é isso que causa infarto. É essa tal de gordura visceral. Gordura visceral é aquela barriga que, quando você senta, ela não tem pneu. É uma barriga esturfada. A gente brinca que é a barriga do botequeiro. Já vi os homens que bebem cerveja, né? Os botequeiros, jogadores de sinuca. As barrigas estão lustrosas, né? Elas brilham. A barriga, você pode sentar, pum, é sempre uma barriga. Ela não dobra, ela não tem pneu, ela não tem banho. É uma barriga que é estufada. Por que que ele tem uma insulina alta? Cerveja. Cerveja. Então é barriga de trigo, barriga de chope, barriga de macarrão, barriga de arroz, barriga de bolacha, barriga de fruta, o que você quiser. É porque não é este alimento que é ruim, é que a insulina tem essa característica. Então se você tem resistência à insulina e entrou na menopausa, os seus hormônios todos baixaram, ficou só a insulina. A barriga vai crescer. É por isso que você, mulher, na menopausa, se brincar com esse negocinho aqui, ó, macarrãozinho, fetutinho, se você pegar isso aqui e botar na sua rotina, vai dar ruim. Seja o fetutinho, seja o arroz, seja as bolachinhas, seja a quantidade de farinha, de açúcar, de fruta, se você comer carboidrato demais, mulher, vai dar ruim. E eu queria muito que você entendesse. Porque, ai, Bruno, vai ser muito radical, você fala pra não tomar suco, você fala pra não comer macarrão. Você quer que eu coma o quê, Bruno? Eu quero que você coma os tipos de alimento que não estimulam a sua insulina dessa forma. E a gente tá falando de proteína, a gente tá falando de gordura, a gente tá falando de legumes, porque é low carb. Entendeu? Gente, guarde isso que eu tô falando, que eu tô falando da sua saúde. E, obviamente, a sua estética, que vai melhorar. Mas lembra lá da minha cirurgia, se eu pudesse te passar as lembranças que eu tinha, quantas barrigas eu já não consegui fechar, tamanha era a distensão, tamanha era o excesso aí de gordura visceral. Agora, como que a gente resolve isso? Vamos ensinar? Vou, claro, vou contar pra vocês. Primeira coisa, gente, é que a mulher menopausada, ela começa a ter uma baixa de serotonina. Ela vai ficando triste, isso faz parte da menopausa. Porque quando abaixa o estradiol, a testosterona, a progesterona, esses hormônios também têm um efeito cerebral muito importante. Quando abaixa eles, a mulher começa a ficar um pouquinho mais pra baixo. Ela tem, naturalmente, uma diminuição de serotonina. Agora, se você achar o prazer na comida, no carboidrato, aí vai dar ruim. Porque ele é acessível, ele tem pra todo lado, ele é gostoso mesmo, não tem quem não goste, não. É por isso que toda mulher menopausada, ela precisa ter alguns outros prazeres. Tipo, exercício físico, tipo o hábito de uma leitura, um hábito de cuidar dela, de trabalhar, de dançar, de se exercitar, de fazer qualquer movimento aí onde ela passa e cuida dela. Certo? Coloque isso. Mulher na menopausa precisa ter prazeres, tá? E o prazer que eu falo é o autocuidado. Ela precisa suplementar 5-HTP, triptofano, dose baixinha, 50mg manhã e noite já ajuda. Precisa comer comida de verdade pra gente não ter um excesso de carboidrato na vida. Isso aí já vai ajudar um pouquinho. Segunda coisa. Ela precisa fazer jejum. Jejum vai diminuir sua barriga, porque o jejum vai diminuir a sua insulina. A mulher, quando ela começa a fazer o jejum, ela vai diminuindo e você percebe quando você faz. Nossa, Bruno, comecei a fazer, fiz o desafio do jejum. Vou colocar o link pra vocês aqui do desafio do jejum. Fiz o desafio do jejum, fiz o GPS, fiz o mente magra. Nossa, como a minha barriga diminuiu. A primeira coisa que você vê quando você muda a sua alimentação é a circunferência abdominal. Ela diminui. Medidas diminuem. A calça 48 para 42. Diminui. Fica menor. Porque a gente queima essa gordura. Gordura ruim, gordura do fígado, gordura do intestino, gordura das alças. Você começa a jantar cedo. Você começa a pular refeição. Você começa a fazer jejum de 14, 16 horas. Associa boa alimentação. E você vai entender que o jejum é o antídoto da insulina. Porque quando você usa a insulina, você não usa o jejum. E quando você usa o jejum, você não usa a insulina. Quanto mais jejum você faz na sua rotina, menos insulina você vai produzir. Combinado? Terceira coisa, a mulher precisa se movimentar. Por quê? Pra gente abaixar essa insulina, o movimento é essencial. Mulheres do meu coração. Tá chegando o clima térreo, tá chegando a menopausa. Você vai começar a fazer exercício hoje. Ai Bruno, mas eu não gosto. Então faça sem gostar. Sem problema nenhum. Você não precisa gostar. Você pode deixar pra gostar depois. Mas tem que fazer caminhada. Tem que andar. Tem que movimentar. Tem que fazer musculação. Você tá perdendo músculo. O hormônio tá baixando. Você tá perdendo músculo. E tá perdendo saúde óssea. Então você tem que fazer musculação. Ai Bruno, mas eu não consigo. Tudo bem. Faça a caminhada. Mas depois você vai fazer musculação. Na hora que você tiver melhor, você vai fazer musculação. E quarto. E mais importante. É entender que gordura e proteína não estimulam a insulina. Principalmente gordura. Zero. Estimula zero a insulina. A proteína um pouquinho. Mas vai trazer saciedade. Então você vai fazer menos refeições. Você vai fazer jejum. Você vai comer gordura e proteína. Isso aqui estimula muito a sua insulina. Muito. Mas se você come uma gordurinha. Se você come uma proteína. Uma carne mais gorda. Um peixe mais gordo. Tranquilo. Isso vai melhorar a sua insulina. Quando você associa exercício, movimento, mentalidade e intenção. Você vai ficar bonitinha na menopausa. Barriguinha, mochinha. Não precisa ficar trincada não, gente. Só não pode ficar estufada. Quem aqui está com a barriga de maçã? Me conta lá nos comentários. Bruno, entrei na menopausa. Minha barriga virou barriga de maçã. Se gostou desse vídeo. Se entendeu. Dê um likezinho pra gente. Se inscreva no canal. E me conta nos comentários. Como que está a sua barriga. Conta lá que eu quero ver.